O que você tocou no confessionário? Eu vou pedir pra você que você tá louca! Você tá louca? Você não vai pedir pra sair, tá doida? Tá doida! Manu fica inconsolável após o jogo da discórdia da noite de segunda-feira. A brincadeira é não gostei quando e o brother tinha que apontar alguma coisa que alguém fez que ele não gostou na casa. Marcela chorou durante o jogo também porque disse ter ficado chateada com a Rafa porque a Rafa apontou um erro dela que ela considera muito grave, algo do qual ela tentou se livrar por muito tempo e foi apontada, então pra ela doeu muito. E a Manu observou o jogo durante todo esse período e ficou inclusive com muita dó do Babu que acabou sendo acusado duas vezes pela Eve e pela Marcela e ela ficou com muita dó do que foi dito pra ele. Fly também foi apontada por Thelma, Rafa e inclusive a Manu pelo seu jeito grosseiro de agir com as pessoas. Depois que acabou o jogo da discórdia, muitas conversas aconteceram. Uma delas foi entre Mari e Manu. Manu não queria conversar porque tava muito abalada, mas mesmo assim a Mari insistiu e queria saber por que a sister estava ignorando ela por tanto tempo. Vendo que era uma atitude incoerente com o pensamento de Manu de sempre ouvir o outro lado e conversar. Marcela que está emparedada também chorou durante uma conversa com a Eve e disse estar com muito medo de sair da casa. Outra conversa bem interessante foi entre Fly e Gisele que conversaram sobre vários assuntos e deram uma trégua na briga delas. Enquanto isso, Rafa e Thelma ouviam tudo da escada próxima ao quarto vila. Rafa também chorou, pois foi apontada no jogo pela Fly. E foi depois disso que a Manu voltou da conversa com a Mari, se sentindo muito mal e dizendo que ia bater no confessionário pedindo para sair. Mas a Thelma acalmou ela e ela acabou pensando melhor e desistiu de deixar a casa. É pessoal, foi uma noite de muita conversa e muito choro também. Reta final de BBB é assim mesmo. Comenta aqui embaixo o que você quer eliminar nessa noite de paredão. Inscreva-se aqui no canal. É isso aí, valeu, tchau! Tchau!